A Festa do Senhor do Bom Fim, realizada em Salvador, na Bahia, mais conhecida em todo o Brasil pela lavagem das escadarias da Igreja de Nosso Senhor do Bom Fim, recebeu nesta quarta-feira o título de Patrimônio Imaterial Nacional. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, a Festa do Bom Fim é realizada desde 1745 e une tradições católicas e afro-brasileiras, como o candomblé. Ela dura 11 dias, começando na quinta-feira, depois do Dia de Reis, e terminando no Dia do Senhor do Bom Fim, que é neste domingo, dia 19. A festa, que atrai cerca de um milhão de pessoas, só perde para o carnaval na capital baiana. Um dos pontos altos da festa é a lavagem do Bom Fim, realizada por baianas e filhas de santo, tudo acompanhado por moradores, turistas e devotos do santo. De acordo com o IFAM, a ideia é fortalecer ainda mais a celebração e firmar mais parcerias para divulgar o evento.